E vem chegando desse jeito assim ó Vamos levar o balanço Vamos levar o balanço Vamos levar o balanço E essa é o treco velho com a balanço É uma maneira Não abraçá-la E sapateiro Na madrugada Toda fronteira Nasce em canteiro Com o bom de dança No pantangueiro E essa maneira E o jeitão Nessa terra E a gingada morena Nas doi é sempre a vera E essa maneira E esse é o jeitão Nessa terra E a gingada morena Nas doi é sempre a ver Música 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 Música